É por isso que eu bebo Hoje de manhã meu telefone Resolveu me dar sinal de vida Me despertou, tocou, tocou e eu atendi Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida Eu ouvi de novo a sua voz Pelo menos se lembrou de mim Quanta alegria propiciou E por favor me faça sempre assim Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Me telefone mais Eu preciso só matar minha saudade Me telefona quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Quem tá gostando faz barulho Você me chamou de meu amigo E mesmo assim gostei Valeu demais Se não existe mais amor Que seja assim Sua amizade, pode crer, é bom demais Seja como for Não me esqueça Me telefone mais Me telefone mais Eu preciso só matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Me telefone mais Me telefone mais Me telefone mais